Vamos Santaninha, uma coisa que meu, ia não favorecer muito era a buzininha, rapaz, mas esse barulho é de vento, ele é bom de curvinha, o banco está solto e ele está dando umas falhadas, está dando umas falhadinhas, não tiro, boa tração, o freio está legal, o banco está só meio soltinho, é do ano 90, amigo, é bomba de engasosa, é só quando vira para a direita, e o barulho que está aqui, amigo, olha o barulho! Deu até uma segurada de embreagem para ele não perder potência, tocando com um freio aqui para ver se está tudo certo, olha ele, que é lindo de traseira, esses carros né, esse aqui é 95, você tem que ver se o pneu é um pouco ressecado ou o quê? Lembra do carro do Senna, que deu aquela traseirada? Aquilo era um pneu ressecado. Esse aqui está demais né, bom, já levei fácil esse desafio, mas até esse aqui foi o que eu organizei né, então... Olha que balança, ele tem um pouco de, o centro de gravidade dele vai para trás e para frente, se bem que está baixo o centro de gravidade, com as molinhas recalibradas, esse motorzinho é muito show.